olha que legal chegando aqui na praia dos sonhos aí eu já tô pertinho da ilha de Santa Catarina vamos filmá-la bem ao fundo naufragados no extremo sul da ilha de Santa Catarina Florianópolis dá pra ver direitinho essa é a praia dos sonhos lá é a ponta do papagaio e lá nessa ilha pequena que tá bem na minha frente é uma fortaleza papagaio menor se não me engano é o nome tem lá um forte muito legal né porque ele protegia esse lado sul né de invasões na na ilha e aquelas pedras aqui na ponta é naufragados a última praia ao sul de Florianópolis da ilha de Santa Catarina acredito que esse aqui seja o segundo ponto mais próximo do continente da ilha é o primeiro aquele forte que a gente foi embaixo da Ercílio Luz quem assistiu procura lá na playlist Florianópolis é a visita ao forte e aqui então é o extremo olha como ainda tá bem natural né mata virgem aqui no sul da ilha tá ventando bastante também friozinho aqui em naufragados recentemente puxaram uma rede com tanta tainha que até teve perdas eu achei que não ia ter mas teve perdas porque foi o volume lá é longe da refrigeração longe de tudo já eles perderam muita tainha veio muito numa rede aqui nessa porta e pra lá tá abrindo tá mais céu azul aqui tá bem friozinho é essa ponta onde eu parei o carro esse jeitão aqui a minha frente lembra muito o Pontal do Paraná litoral Paranaense quem quiser dar uma olhada vê na playlist Paraná tem lá o Pontal do Paraná que é perto da ilha do mel e forma uma cena parecida assim a ilha do mel do lado de lá e o continente e a praia o jeitão aqui é bem parecido o e aí e aí e aí o o o Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma